Gente, vamos falar de dieta low carb, dieta low carb, dieta low carb. Se abre o Instagram, se abre o Facebook, só vê dieta low carb, what the fuck is that? Aperta a tecla WhatsApp aí, produção. É essa. Camila, olha a boca! Tá? Vamos falar disso. Meu nome é Camila Garbuia, sou nutricionista. Fica comigo que a gente vai falar de dieta low carb hoje. Gente, dieta low carb, ela nada mais é que uma estratégia nutricional. Talvez não é a melhor da vida, não é a única que existe, mas é uma estratégia nutricional. Hoje a galera parece que é especialista. Ai, até pergunto, você é nutricionista especialista em low carb? Não existe especialização em low carb. Low carb é um estilo de dieta, é uma estratégia, tá? Muita gente acha que sabe fazer por conta, que eu acho que esse que é o grande problema. Hoje, se a gente abre a rede social, você vê muita coisa. Você vê que coisa tem que comer bacon, tem que comer linguiça, saca manteiga em tudo, né? Por quê? Porque a dieta low carb, na verdade, ela é uma dieta mais reduzida em carboidratos, não zero. Não existe zerar carboidratos numa dieta. Por quê? Porque se você comer um chuchu, ele tem carboidrato. Você vai comer a vagem, ele também tem. Os legumes também são fontes de carboidrato. Então, uma dieta low carb, ela é uma dieta mais restrita em carboidratos, mais baixa. E, consequentemente, você acaba consumindo mais gorduras que estão ali na proteína. Na carne, nos ovos, no abacaxi, etc. Então, hoje a galera começa a fazer dieta low carb por conta e começa a atacar muitas dessas coisas na comida. E muitas pessoas que chegam no meu consultório fazendo essa dieta low carb por conta, engordaram. Aí viram assim, ah, não funciona. Comecei a fazer esse negócio aí, não funciona, porque eu engordei 5 quilos. Óbvio. Porque qual que é o problema da galera? Agora, as pessoas acham que caloria não conta. Ah, não. Você não tem que ficar pensando em calorias. Você não pode comer carboidrato para não fazer pico de insulina. Gente, o pico de insulina não é só o que manda se a pessoa vai emagrecer ou engordar. A gente tem que lembrar das calorias também. Caloria conta e sempre contou. É que ela não é o mais importante no processo. Você não tem que olhar só calorias. Mas ela conta sim. Ou seja, você vai fazer uma dieta baixa em carboidratos, mas tá tacando gordura para cima, comendo bacon, linguiça, manteiga o tempo todo. Óbvio que você vai engordar, tá? Então, vai fazer dieta, procura um nutricionista, tá? Ele vai calcular o que é uma dieta low carb em números. É uma dieta que tenha menos de 40% do total da dieta de carboidratos. E nisso, você pode achar que não. Numa dieta low carb, eu consigo até colocar até um pouquinho de arroz se eu quiser. Eu consigo colocar poucos de carboidratos, porque ela não é isenta. Ela é baixa em carboidratos, tá? Então, cuidado com o que vocês veem na internet. Cuidado com as coisas que vocês fazem por conta. Pode ter funcionado muito bem para o vizinho, mas pode ser que para você não funcione. Pode ser que para você nunca dê certo, tá? Procure um nutricionista para que ele monte e calcule a sua dieta low carb, que ela tem que ser bem equilibrada. Beleza? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Cuidado, não façam as suas coisas por conta. Não fiquem se entupindo de bacon, linguiça e manteiga, que esse não é o caminho mais certo. A gente não pode, não precisa ter medo da gordura saturada, medo da gordura da carne. Mas não quer dizer que você tem que sair loucamente buscando por ela, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, apertem curtir aqui. Se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo. Então, o que vocês quiserem que a gente fale, a gente vai falar. É só deixar nos comentários, que eu sempre vou dar uma olhadinha e sempre vou falar do que vocês querem saber. Lá na rede social, no Instagram, no Facebook, a gente fala o dia inteiro de nutrição também. Então, acompanha lá. Beleza? Até a próxima semana. Beijo! Tchau!